Bom dia, senhores do Duarte. É bonito, ele acho que atende bem a população, foi uma surpresa muito agradável, que o Rio merece, tá de parabéns. E é legal porque tem uma vista bonita, né? É bem fresquinho aqui dentro, o ar condicionado é ótimo. Gostamos pra caramba. Vai ser bem funcional. Para o centro do Rio. É bem legal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.